Novas sonoridades, lançou dois novos. Se o quiser se eu vou, se o quiser se eu vou, se o quiser se eu vou. Muitos parabéns. Ultimamente eu tenho perseguido uma ideia de que, a vontade, aliás mais do que uma ideia, mas a vontade de que todos nós podemos encontrar. Isto faz-nos acreditar que toda a gente consegue chegar a um determinado sucesso, seja ele qual for. Pelos caminhos convencionais, mas eu acredito que existe. Hoje em dia nós temos imensas ferramentas que nos proporcionam conquistar o nosso próprio sucesso, seja ele qual for. E eu espero que todos vocês o atinjam. Muito obrigada. Deixa-me agradecer a todas as pessoas que fizeram parte do meu percurso, da minha carreira. Muitos deles estão aqui presentes. Muito obrigada por tudo o que fizeram por mim. Obrigada. Obrigada.